A CIDADE NO BRASIL FADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FADE 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 NO BRASIL Está a apanhar o painel, mas vê se o resto do vidro todo É tipo de vás olhar para o painel de instrumentos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.